Música Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e toda a sua família. Graças a Deus. Nós estamos na fé da campanha da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2011? Esse é o espírito. Esta é a fé. E é com esse espírito que nós vamos até o dia 31. Fechando com a vigília da virada. Que eu acredito que você já esteja aí se organizando para poder passar conosco no dia 31. Se você planejou fazer outra coisa que não for sair de 2010 e entrar em 2011 na presença de Deus, repensa isso. Dê a Deus as primícias. Finalize o ano na presença de Deus. Inicie o novo ano de joelhos na presença do Senhor Jesus. Você só tem a ganhar. E hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, realizando a vigília do melhor da terra, baseada em Isaías 1,19. Se quiseres e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. E claro, o clamor da campanha da mudança. Nós temos vivido grandes milagres e vamos viver ainda mais. Porque não passou de hora. De jeito nenhum. Nós estamos buscando e Deus está agindo. E vai agir até o último dia. Sem dúvida nenhuma. Quarta-feira temos o segundo jejum da campanha da mudança. Eu vou abrir ao meio-dia. Vou orar do meio-dia às 13h. Depois não paramos mais. E aí quando for às 23h, eu retorno para fechar com mais uma hora de oração. É buscando, é invocando a Deus que nós vamos viver os milagres no Senhor. Não é? Olha o que diz aqui em Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Certamente Deus não falou isso por acaso. Esta mensagem, essa motivação, essas palavras de vitória. Certamente tinha a ver com o estado de espírito dele. Vai esperando. Hoje, amanhã, dá a sensação de que está passando de hora. Que já não vai mais nada acontecer. Já estou ficando velho. Minha mulher velha. E o filho não vem. E Deus me fez uma promessa de que eu serei pai de multidões. Mas, até agora eu não vi nada. E ele diz assim, Deus diz isso para ele, para ele não ter medo, que o Senhor é o escudo e a sua recompensa. Grande seria a sua recompensa, o Senhor disse. Por quê? Porque ele estava esperando por algo. Mas, Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro, não será esse? Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Mas era impossível, tão impossível, que de tanto esperar, ele disse a Deus. O que o Senhor vai me dar? O Senhor me prometeu, mas até agora eu não vi acontecer. O herdeiro da minha casa vai ser o meu servo? Porque estou esperando o Deus. E ainda não aconteceu. Você vê que não é à toa que Deus começou dizendo para ele. Abraão, eu sou o seu escudo. Não tenha medo, eu sou o seu escudo. E grande será a sua recompensa. Eu penso que você deve se apegar a esta colocação de Deus. Não tenha medo. Deus é o seu escudo. O que é um escudo? É uma proteção. Eu sou a sua proteção. E grande será a sua recompensa. Talvez você esperou até agora. E não viu acontecer. Mas o Senhor está dizendo, não tenha medo que não vai acontecer, porque vai. Eu sou a sua proteção. Nada vai te atingir. Grande será a sua recompensa por estar esperando em mim. Talvez você está aí, não sei. Dizendo. Será que eu vou ficar desse jeito? Será que nada vai mudar na minha vida? Será que dias melhores não virão? Será que eu vou entrar em 2011 com a mesma vida? Será que são esses os resultados que Deus tem para mim? Essa é a vida que eu vou viver até o fim? É só isso, Senhor? O Senhor não tem mais nada para mim? E aí, Senhor? Eu tenho esperado na Tua presença? Eu tenho esperado que faça por mim? Eu tenho esperado? Eu tenho esperado? Talvez o espírito de Abraão estivesse assim? Puxa, eu saí da minha terra e eu tenho andado, eu tenho esperado. Mas até agora, eu não vi acontecer. E eu estou envelhecendo, minha mulher está envelhecendo, o tempo está passando. Eu não estou vendo as coisas acontecerem. E o Senhor vem e diz, não tenha medo. Eu te protejo. Grande é a sua recompensa, por esperar em mim. Ô Senhor, mas o único herdeiro que eu tenho é o meu servo. Ele será o meu herdeiro? Não, Abraão. O seu herdeiro não será o seu servo, mas um filho que você vai gerar. Você terá um filho. Abraão, sai para fora. Sabe o que eu penso? Todas as vezes que eu leio isso aqui, olha aqui. Então o levou fora e disse, olha agora. Então o Senhor disse, levando-o para fora da tenda. Mandou-lhe olhar para o céu. Sabe o que isso significa? O Senhor mandando ele sair daquele problema. Sai. Porque as vezes nós ficamos enclausurados e envolvidos com o problema. E falando do problema. E pensando no problema. E fechados, envolvidos com o problema. E muitas vezes o Senhor está dizendo exatamente, saia. Sai. Sai. Vamos, vai para fora. Sai para fora. Sai. Sai deste problema. Para de pensar nisso. Para de falar nisso. Olha para o céu. Você pode contar as estrelas. Essa será a sua descendência. Tanto que você não vai poder contar. Olha. Quer dizer, sai do problema. Olha para Deus. Saia disso e olhe para o Senhor. Para de pensar no problema, de olhar para o problema, de falar do problema. Saia. Levando-o para fora. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Não vai ficar assim. Então, peço que Deus está falando para você a mesma coisa que falou Abraão. Porque se você está aí dizendo, até agora nada aconteceu. Falta só alguns dias para eu entrar em 2011. Mil anos para mim é como um dia para Deus. Ele pode operar em fração de segundos. O que não pode acontecer é a tua fé morrer. Você não pode desacreditar. Você tem que continuar crendo, determinando. Você não pode falar contrário. Você deve falar de vitória. Você não pode dizer, acabou o tempo, passou de hora. Você tem que dizer, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Esta vitória é minha. Este milagre me pertence. Deus está comigo. Eu já venci. Eu não vou conhecer derrota. O Senhor está dizendo, não tenha medo. Que as coisas não vão mudar, porque elas vão. O Senhor é a sua proteção. E grande será a sua recompensa de estar esperando por Ele. Grande será. Grande será a sua recompensa por estar esperando por Deus. E passado o tempo, olha Abraão, tendo o seu filho nos braços. Mas houve um momento que ele achou que o herdeiro dele seria o servo dele. Mas não foi. Foi um filho dele. Deus cumpriu a promessa na vida dele. Mas houve um momento que ele achou que nada ia mudar. Que a vida dele não ia mudar. Que as coisas não iam acontecer. Mas quando Deus falou com ele, a Bíblia diz que ele creu. E esse crer, ele foi creditado. Crédito. Crédito. Ele passou a ter crédito. De justiça. Porque quando você crê, você acumula crédito. Então, Deus pode agir na sua vida. Deus pode operar. Deus pode fazer. Compreendeu? Deus pode. Mas Deus não pode fazer. Na vida de uma pessoa que continua duvidando, apesar de ele dizer. Não tenha medo. Eu sou a sua recompensa. Eu sou a sua proteção. Eu sou com você. Não vai ficar assim. E a pessoa continua duvidando. Ela continua desacreditando. Não é esse o espírito que Deus espera de você. Então, levanta a sua cabeça. Anima-te. Espera no Senhor. Espera no Senhor e anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27. Espera no Senhor e anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Esperei com paciência no Senhor e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Entendeu? Não vai terminar assim. Então, você quer uma garantia. Eu digo a você pelo Espírito Santo de Deus. Você está invocando a Deus? Você ama a Deus? Você está esperando pelo Senhor? Como Deus honrou a Abraão, vai honrar você. O mesmo Deus que honrou a Abraão, vai honrar você. E você vai finalizar este ano abençoado. E vai entrar 2011 abençoado. E vai colher muitas coisas em Deus. Amém? Não tenha medo. O Senhor é a sua proteção. E grande será a sua recompensa por esperar nele. Amém? Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Como é que você chegou à igreja? Olha, eu cheguei no emprego ruim. Com dívidas. E tudo dando errado. Daquela forma, muito enrolado. Eu não fazia para pagar minhas contas do mês. Talvez a gente saia, minha esposa ia sair. Ela que pagava o lanche. Isso é duro para um homem, né? Demais. Porque eu vi meu pai a vida inteira dessa forma. Até o cigarro dele minha mãe comprava. E eu não queria isso para a minha vida. Em hipótese alguma. E um dos motivos de eu ter vindo à igreja, até foi o convite do Afonso e tal. Era esse o motivo. Não ter as mesmas, como se diz, as mesmas coisas que meu pai tinha. Mesma colheita. Isso. A mesma colheita. Eu não aceitava. E passou um ano. 2009, muito difícil. Entrou 2010. Entrou 2010. Eu tive, nos 52 dias de 2009, eu fui muito agraciado. Eu consegui restaurações enormes. Escuta. Você lembra da frase que você disse a mim? Lembro. Lembra? Olha a frase que ele disse a mim. Escuta essa frase. Para quem não conhece, olha a frase que ele me disse. Que essa frase ficou gravada. Eu disse que eu era igual um milho de pipoca. Bonito, lustroso, mas que não arrebentava. E o que mais arrebentava era aqueles caruazinhos, né? Ficavam em volta da panela. Eu tenho tudo para arrebentar, mas não arrebento. Eu tenho tudo. Bispo, eu me sinto como um milho de pipoca. Eu tenho tudo para arrebentar, mas não arrebento. Depois que ele falou isso, eu fiz até uma matéria. Escrevi sobre isso. Vê um monte de peruazinho estourando. E ele que é graúdo. Não estourava. Entendeu? Não estourava. E aí, foi orientado o que fazer e como fazer. E de lá para cá. Entrou 2010, bispo. Entrou 2010, veio a conquista, né? E eu me lancei no que é a primeira campanha. Meus projetos de conquista. Meus projetos de conquista. Eu fiz o voto. Passou uns dias, eu estava parado, porque eu tinha muita inadimplência com várias comissões retidas pelas empresas por não estar recebendo dos clientes. Ligou uns dias depois. Ligou uma amiga em casa e falou, olha, vagou. Aqui eu tenho uma mercearia na cidade. Vagou uma vaga de representante de uma empresa. O Jean não quer. Deixou os telefones. Eu fui no correio. Minha esposa falou, olha Jean, tem esse telefone. Liga na hora. Eu liguei, liguei para o representante que estava deixando a área. Ele falou, não, não interessa. Você conhece o setor. E liga para o supervisor. O bispo, catei o telefone. Liguei para o supervisor. Ele disse, você tem condições de estar aqui amanhã às sete horas? Dez para sete, eu estava lá no outro dia. Ele partiu o setor em dois. E eu fiquei com a parte, vamos dizer assim, pior. Mas, daquela data, de 15 de junho para frente, as coisas começaram a tomar rumos diferenciados. Eu cumpri meu voto. Em agosto, que era para ser o pior mês, eu fui o meu melhor mês. Setembro foi o meu melhor mês. Outubro, eu tinha uma ação de dez anos na justiça. Eu resolvi a ação. Limpei meu nome, saí do vermelho. Comissões que estavam presas começaram a cair na minha conta. E comissões, e comissões. E, para finalizar, assim, dizendo, o que aconteceu? Em produtividade, eu sou o primeiro há três meses. Aquele cara que não arrebentava, aquele cara que a esposa tinha que pagar o lanche. Aquele cara que não tinha resultado. Hoje a história é outra. Hoje a história é outra. Eu estou fechando o ano como o melhor ano da minha vida. Escutou isso? Da minha vida. Da minha vida. Dinheiro em conta, graças a Deus. Troquei meu carro. Comprei o carro que era do meu sonho, do meu gosto de usar. Estou finalizando o ano, assim, por tudo o que aconteceu, 2010. É o melhor ano da sua vida. É o melhor ano da minha vida. O que nós profetizamos? O que nós profetizamos? Que 2010 seria o ano, o melhor ano da vida de todos aqueles que tomassem posse e cressem. Amém? Olha isso. Olha isso. Olha como ele está finalizando. Esse homem desse tamanho, eu já tenho dia ele chorando aqui, ó. Chorando aqui, ó. E hoje, olha o que ele está dizendo. Olha a reviravolta na vida dele. Olha a reviravolta na vida dele. Olha como ele está finalizando esse ano. Jean, dê uma volta por cima. Dê uma volta por cima, bispo. Jesus tirou lá de baixo e te colocou por cima. Tirou, porque hoje eu não tenho uma inadimplência. Em produtividade, eu sou o cara que mais produz na empresa. Eu dobrei a venda do setor, trabalhando dois dias por semana, enquanto os outros trabalham cinco. Tudo honrado por Deus. Eu fiz vendas maravilhosas no final do ano com clientes que foram restaurados. Clientes ligando, meu celular não para de tocar. É mercadoria por um lado, é na internet, é online. É cliente de todo canto, é de Goiás, é de Minas, é do Mato Grosso do Sul. É os clientes que eu atendo aqui na região. A felicidade veio por completo. Mas por completo mesmo. Quando eu falo por completo, o que eu estou? Eu estou maravilhado com o carro que eu amo, com a mulher que eu amo, a família. Eu estou protegido, porque eu vejo várias pessoas da minha família com várias dificuldades, com vários problemas. E eu estou ali preservado por Deus. Preservado, sabe? Aquela coisa assim, mas de ser preservado mesmo, de Deus da saúde. A diferença mesmo. Ser diferenciado. Já, 2010, o melhor ano da sua vida. De tudo que eu já tive. De tudo. Eu vou ter um Natal abençoado. Um exemplo, 25 é meu aniversário. Eu nunca tive um final de ano que eu posso dizer assim, nossa, restaurado, nome, vida, sabe? Tudo, tudo parece que caminha para a gente ter um 2011, ainda muito mais que o 2010. Será? Grave isso. Será? 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 Nós já temos a mensagem profética para 2011. E eu posso dizer a você, eu particularmente não vejo a hora de entrar 2011. Abençoado. Muito abençoado. Por cabeça. Eu a volta por cima. Com certeza. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, sinto no meu espírito, meu Pai, que há pessoas nesse momento que se sentem cansadas de esperar, com uma sensação e um sentimento de que nada vai acontecer, nada vai mudar. Pessoas que estão realmente cansadas, talvez, dos resultados da vida que está levando, das coisas que estão acontecendo, da situação que está. Mas como diz a tua palavra, que bem-aventurados, felizes foram os que não viram, mas creram, porque então desfrutaram. A tua palavra diz, meu Senhor amado, que o Senhor vivifica os mortos e traz à existência o que não existe. Então, quando Abraão e Sara tiveram Isaac, os corpos dos dois já estavam amortecidos, diz a tua palavra. E no entanto, isso não foi um impedimento. A idade, o amortecimento, nada disso foi um impedimento. O Senhor, quando determinou, eles puderam ter Isaac. Sara engravidou. Abraão pôde engravidar Sara. Então, houve um momento que para ele já estava definido. O servo dele que seria o seu herdeiro. Mas o Senhor garantiu a ele que não terminaria daquela maneira. E é isso que o Senhor quer que essa pessoa entenda. Que a vida dela não vai terminar assim. Que os dias dela não vão terminar assim. Que ela não vai viver a vida toda assim. Que as coisas não vão continuar assim. E que ela pode esperar. Ela não vai finalizar este ano sem desfrutar a vitória. Porque se creres, disse o Senhor, ela vai ver a tua glória. Então, passa do teu sangue sobre ela. Que essa tristeza, essa angústia, essa amargura saiam agora. Esse sentimento de fracasso, de cansaço, de esperar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu determino a força, a alegria, a paz acima de tudo. Aquela segurança no espírito de que o Senhor está agindo. E de que ela não está só. E de que a vitória pertence a ela. Cobre ela com teu sangue. Levanta ela agora com força. E que ela possa ter convicção. Deus falou comigo e está comigo. Abençoa lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas. E-mails e diz que vida. Todos que estão orando conosco agora da vitória. Da força, da alegria, da paz, da visão, saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu consagro tudo que está no receptor. Este copo com água. Quando ela beber desta água, a paz, a segurança vai dominar o coração dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter este programa. Que haja riqueza, poder, honra na vida dessas pessoas. Porque elas têm financiado a tua obra. Que os sonhos sejam realizados. Que as portas sejam abertas. Que tudo aquilo que ela sonha venha para as mãos dela. Tudo aquilo que ela tem desejado que seja materializado na vida dela. Que a vida dela seja plena em vitórias. Em o nome do Senhor Jesus, porque ela tem financiado a tua obra. Desperta mais semeadores. Pessoas que ainda não foram movidas a semearem no programa. Que sejam. Porque acredito que essa atitude de fé, como está na tua palavra, é uma promessa. Vai desencadear um processo de vitórias e de bênçãos na vida dela. Seja com cada um, eu peço agora, meu Pai. Eu peço vitória para o teu povo. Paz, alegria, segurança, de que podemos confiar no Senhor. Que o Senhor sabe trabalhar. E tudo o que o Senhor faz é com perfeição. Eu te amo, Senhor, porque posso te invocar e saber que o Senhor está ouvindo. E é isso que eu peço, meu Pai, que entre no coração de cada um que aqui está. Junto comigo, orando. Que possa entrar no espírito dessa pessoa agora. Que o Senhor é um Deus que não falha. E que todo aquele que o invoca é respondido sim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque eu sei que o Senhor está respondendo a milhares de pessoas. Eu sei que o Senhor está entrando em milhares de lares e abençoando nesse momento. Obrigado pela resposta. Obrigado pelo amor, pelo cuidado. Obrigado, meu Deus, porque estamos aqui e podendo falar da tua grandeza. E ajudar essas pessoas a entenderem que o Senhor é um Deus forte. E como disse Jó, o meu Redentor vive. E ele disse, eu verei a glória do Senhor. E ele viu mesmo. Abençoa a todos agora, Senhor. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Amém. Beba da água e receba a bênção do Senhor agora. A segurança de que Deus está trabalhando na tua vida. E que jamais você vai ser desamparado. Desamparada. Vai ficar sem resposta. Vamos, levanta a tua cabeça. Repito. Não tenha medo. O Senhor é a sua proteção. E grande será a sua recompensa por esperar nele. Beba comigo. Amém. Olha o descrito aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico. E vou estar hoje às 19h30. Com a vigília do melhor da terra. O clamor da campanha da mudança. Quarta-feira ao meio-dia, abrindo o jejum da mudança. E assim por diante, sem cessar. Quero lembrar também que na sexta-feira, dia 24, a nossa última reunião será às 18h. E no dia 25, que é sábado, não será o meio-dia. Será às 18h. Esteja entre nós. Em todos os nossos templos, estaremos clamando e prontos para te ajudar. Se ele não vier, claro, eu vou estar aqui amanhã falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 21h. Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2010. E comece 2011 com créditos com Deus. Celebração da última reunião de Santa Ceia do ano de 2010. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2010. Benção para o ano novo. E momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós. E venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Vigília da Virada. Vigília da Virada. Vigília da Virada. O que é isso?